Olá, Rui Ludvino aqui do canal Mementos Milionários para mais um episódio com todas as novidades do mundo de cripto. E hoje eu vou falar sobre as pirâmides do Bitcoin. Mais especificamente a pirâmide do Bitcoin e não tem nada a ver com jogos de dinheiro ou essas coisas ilegais que infelizmente andam muito por aí. Mas a pirâmide de riqueza do Bitcoin. E isto é muito importante e eu já vos vou explicar porquê. No princípio, para quem não está esclarecido, pode parecer que não tem importância. Então, em 21 de novembro de 2022, eu partilhei esta pirâmide. E eu conhecia por aí em 2020. E esta pirâmide é, na verdade, as pessoas que mais possuem Bitcoin. Então, se você quer estar no top 5% do mundo das pessoas com mais Bitcoin, você precisa de ter, ponto, por isso, 13% no Bitcoin, ponto 133. Se você quiser estar, ou já está no top 2% do mundo, precisa de 1.51, depois de 3,5 para estar no top 1%, no top 0,5% 6,8 e no top 0,1% mais de 21 Bitcoins. E estes eram os valores em dólares, tá? Então, e tem aqui os nomes dos bichos referentes ao número de Bitcoins, que é o camarão, que é, os camarões são as pessoas com um Bitcoin, menos de um Bitcoin. Depois temos os caranguejos e depois temos os povos. E por aí vai, tá? Dentro desta categoria do 0,1%, há um monte de animais. Mas não vamos entrar por aí, que eu acho, para qualquer um de nós, ainda mais aqui no Brasil, qualquer pessoa no top 5%, no top 2%, já é muito bom. Porque estamos a pensar que são investimentos, estamos a pensar que podem não ser os investimentos todos que as pessoas estejam fazendo. E temos que pensar também o investimento de risco, por isso há outros tipos de lugares onde nós podemos guardar o nosso dinheiro. Hoje, em julho de 2023, o número é um pouco diferente, tá? Para você estar no top 5%, você precisa de mais dinheiro, reparem, 2,23, 2.300 dólares para 4.667 dólares. Um número que eu gosto muito, porque tudo o que acaba em 67 dá-me sorte. Mas, para estar no top 5%, você precisa de vírgula 153 bitcoins, um pouco mais do que a outra vez. E aqui, o resto, os números estão um pouco, não estão iguais, mas estão praticamente iguais. Subiram um pouco. Os números também foram minerados, não é? E não estamos em consideração se perdermos bitcoins ou não. Então, estamos aqui, para ter no top 2%, você precisa de ter 46 mil dólares em bitcoin, quando há 8 meses atrás você precisava apenas de 23 mil dólares. Por isso, quem investiu naquela altura, hoje está com o dobro do dinheiro. Continua aqui no top. E por aqui vai, 109 mil dólares em bitcoin, 207 mil dólares, mais de meio milhão de dólares em bitcoin. Então, esta é a pirâmide de riqueza. E vocês podem me perguntar, Rui, mas o que é que isso interessa? O que é que isso interessa? Existe uma frase que eu aprendi há muitos anos com um palestrante chamado Jim Rohn, que dizia, se você não tem um plano, o plano é falhar. Eu acho que todos nós deveríamos ter como objetivo, pelo menos, ter um bitcoin. Trabalhar, juntar, ter mais bitcoin hoje do que tínhamos ontem. Temos mais bitcoin amanhã do que temos hoje. E isso é o que o Michael Saylor também diz. Nós temos que trabalhar na nossa riqueza, independentemente do valor que o bitcoin está. Em vez de você pensar em dólares, reais, euros, ou qualquer outra moeda do seu país, temos que pensar em bitcoin. Quanto é que eu vou ter amanhã? Quanto é que eu consigo aumentar em satoshis o meu bitcoin? A minha quantidade de bitcoin. Porque agora é a altura da acumulação. Daqui a um ano e meio é a altura da gente vender para depois conseguir comprar mais no futuro. Está a ver? Por isso, quando a gente atingir ali o pico da avareza daquele barómetro de bitcoin e estiver muito quente, é a altura da gente vender e imaginem que tiver a 100 mil dólares a gente vende, aquilo normalmente o bitcoin cai pelo menos 50%, e depois você pode comprar novamente com o mesmo dinheiro o dobro dos bitcoins. Está a ver? E fazendo esta jogada você vai aumentando a sua riqueza. Está? Então, esse é o objetivo de muita gente. É o meu objetivo também. E como tal, se nós tivermos esse objetivo de ok, o que é que eu vou ser? Agora eu vou ser um caranguejo. Eu vou ter um bitcoin. Eu vou ter um bitcoin ou mais. Então, esse será o seu objetivo. Enquanto não for caranguejo, for um camarão. Isto é o nome dos animais. Então, todos os dias você trabalha para ter um pouco mais de satoshis. Dez satoshis agora. E eu peço desculpa. Não me recordo o nome da pessoa que até fez um comentário aqui há pouco tempo. Perdão. Que disse que deixou de andar de carro, vai no ónibus todos os dias, para quem está em Portugal é o autocarro, para o trabalho, para poder comprar 10 reais por dia de bitcoin. Aquilo que ele poupa na gasolina e não sei o que, no seu conforto, ele compra bitcoin. E isso é incrível. Inspirou-me tanto. E eu acho que isso é uma inspiração. Porque essa pessoa pode mudar. O que são 10 reais que ele está a investir hoje, provavelmente, daqui a um ano e meio, representam 100 reais. Aqueles 300 reais que ele investe por mês, daqui a um ano e meio, valem 3 mil reais. E depois, se ele conseguir fazer a jogada de vender em alta, comprar em baixa, no próximo ciclo vai ser esses 300 reais, vão valer 30 mil reais. Estão a perceber? Qualquer, ou a entender, aqui no Brasil é entender, em Portugal é perceber, qualquer pessoa pode completamente mudar a sua vida, se julgar e se tiver um objetivo. Por isso é que eu investi tanto tempo aqui a falar com vocês, mais nisto e não tanto nas novidades, porque ter este plano, e você poder ir aumentando a sua riqueza, nem que seja bocadinho, bocadinho de satoshi a satoshi, com satoshi vale menos de um real, vale muito menos de um euro, vale muito menos de um centavo. Isso é que é o importante. Espero que esta mensagem tenha chegado a você, para você poder estar focado nisso, nos próximos anos, e poder aumentar a sua riqueza. Isto não é um jogo de ficar rico rápido, mas é um jogo de ficar rico. Ok? Então, como é que o Bitcoin, como é que nós sabemos que o Bitcoin vai cada vez esquecer mais, e mais, posso-vos dizer, cada vez há menos a possibilidade de uma pessoa ter Bitcoin. Nem todos os milionários na Terra, hoje, irão poder ter um Bitcoin. Só umas 300 mil pessoas, e há mais de 300 mil milionários. E isso vai acontecer no dia que todos vão querer um Bitcoin. Então, vejam só, investidores institucionais estão estocando BTC. Eu já avisei isso, e eles cada vez mais estão a comprar, estão a comprar, estão a comprar. Mas, Rui, será que eles estão a comprar muito? Fui! E foi uma explosão incrível. Olhem só este gráfico. Eu penso que eu já mostrei este gráfico, estava um pouco mais pequeno, mas isto está inacreditável. E eles continuam estocando. A 30 mil dólares. Então, o preço só vai subir. E as instituições não são muito de vender. Elas ficam com ele durante grandes partes do tempo. Claro, a gente tem aqui um declínio, quando foi a queda toda de 2022, que o preço foi caindo, e eles foram vendendo pelos vistos. Também não sabem escolher muito bem. E é uma coisa que eu falei ontem, que as instituições não sabem escolher muito bem quando vender e vão comprar, porque não são tão dinâmicas quanto nós, indivíduos. Então, é isto. Então, estamos subindo muito. E, além disso, a probabilidade da aprovação nos Estados Unidos do ETF, do Spot ETF, que é o chamado ETF de Bitcoin à vista, é bastante alta. Isto vai arrecadar milhares e milhares de bitcoins para ficarem bloqueados alguros num cofre de alguém. Porque um Spot Bitcoin, um ETF de Bitcoin, eles precisam de ter os bitcoins em contrapartida dos seus investidores. Quanto mais dinheiro for investido no ETF, mais bitcoins eles precisam para referente a esse dinheiro investido. Estão a ver? Então, é brutal. Esses bitcoins vão ficar bloqueados lá sempre. Para sempre, porque esses ETFs, claro, podem baixar de preço, há pessoas que tiram dinheiro de lá, etc. Mas, são milhares de bitcoins que nunca mais vão ver a luz do dia. Não é a luz do dia, mas as mãos de outros investidores. E por isso a gente sabe que o bitcoin vai subir. Ok? E muito, e muito. E já agora, amigos, obrigado pelo apoio, pelo carinho que têm dado. O canal tem que continuar a subir muito bem. E é um prazer, um privilégio, uma honra poder partilhar com vocês a minha experiência. E já agora, deem um joinha no vídeo, ajudem e considerem-se inscrever. A maior parte das pessoas que veem os meus vídeos não são subscritores. Porque todos os dias, eu coloco às 17 horas de Brasil e 21 horas de Portugal, um vídeo aqui, com todas as novidades cripto, informações bem compactadas e condensadas para não demorar muito tempo e não nos nossos dias corridos. E de forma simples. Português simples. Apesar que aqui no Brasil o meu sotaque dificulta às vezes um pouco para me entenderem. Então, olha, ficou em inglês. Pensava que tinha traduzido. Então este título diz o seguinte, bitcoin, bitcoin já não está correlacionado com os estoques, tá? Sobre que os analistas de cripto dizem que nos últimos 90 dias o bitcoin e a Nasdaq e a SP500 estão agora no nível mais baixo visto desde julho de 2021. Há dois anos. De acordo com as datas, com os dados analisados pelos derivados de cripto na firma Blockskulls. Então, pronto, está tudo dito, não é? Quer dizer que as ações estão aí para um lado, o bitcoin está para o outro, apesar das ações até terem descido, o bitcoin continua a subir e, claro, a gente está no nosso ciclo que a gente já sabe como é que é e é assim que funciona e pode ser bom, pode ser mau, não sei, sinceramente eu não sei. Não sei se isto é bom, se é mau, mas é um dado interessante saber que podemos, enquanto os estoques, as ações até podem cair devido ao aumento de juros, etc, neste momento as criptas não estão relacionadas com isso e poderão até aumentar, apesar do FED aumentar os juros. Basicamente é isso. Então, eu espero que vocês tenham uma semana incrível, temos segunda-feira e por isso, e o resto do dia fantástico, até amanhã às 17 horas com mais informações cripto. Tchau, tchau.